Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre mais um tema que tem a ver com a energia feminina e que acaba sempre surgindo quando eu converso com outras mulheres e a gente fala sobre relacionamento. Vocês às vezes pedem que eu fale sobre relacionamento aqui no canal. Eu tento sempre focar o tema da energia feminina naquilo que é a energia feminina, que é a nossa parte feminina, como que a gente tem alegria, prazer na nossa vida, como que a gente descobre quem somos. Então isso é o que tem a ver com a energia feminina. Como que a gente descobre não querer controlar tudo, mas vivenciar as coisas estando mais presentes na nossa vida. Isso é energia feminina. Então, essa coisa de ficar o tempo todo falando sobre relacionamento, sobre o homem, sobre o que fazer, como conquistar um homem, a gente já conversou que pra mim, na minha visão de energia feminina, não encaixa, não funciona. Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o card aqui pra vocês assistirem, quem ainda não assistiu, em que eu explico que energia feminina não é conquistar, energia feminina é atrair. Tem uma diferença muito grande, se você nunca pensou na diferença entre essas duas coisas. Mas, como esse assunto sempre surge, porque nós mulheres somos seres relacionais naturalmente, a gente gosta de se relacionar, temos amigas, temos grupos, a gente gosta de estar em grupo, e precisamos, muitas vezes, dessa vivência de um relacionamento amoroso, dessa coisa da completude com uma outra pessoa, esse tema acaba sempre surgindo muito. Então, eu achei necessário ter um vídeo só pra isso aqui no canal. Eu ia comentar sobre isso no último vídeo de energia feminina do ano de 2021, que foi como ser mais feminina durante esse ano, algumas dicas pra melhorar a energia feminina, mas eu achei que ia ficar um pouco curto, não ia conseguir falar tudo o que eu queria falar naquele vídeo, e é um tema tão delicado que precisa ser abordado com delicadeza. A gente não pode abordar certos temas na sociedade, na nossa vida, de qualquer jeito. Algumas coisas têm que ser tratadas com mais carinho, e é por isso que eu queria que um vídeo inteiro fosse sobre isso. Eu não pretendo que esse vídeo seja longo, mas eu espero que ele consiga abordar da maneira correta, da maneira mais sensível possível, esse tema. O tema desse vídeo é relacionamento, e se você realmente quer estar em um... Não quero assustar ninguém e dizer que relacionamento é a pior coisa do mundo. Também não quero dizer que relacionamento é a coisa mais maravilhosa do mundo, então você deveria estar se sentindo péssima por não estar em um, ok? Então vejam, o tema aqui é a gente entender o que é um relacionamento, a partir da energia feminina, e entender também que muitas vezes você simplesmente não está preparada para um relacionamento, e você não quer encarar algumas coisas sobre você, sobre quem você é, ou sobre o que está faltando na sua vida, e aí você foca num relacionamento, ou na expectativa de um relacionamento, para que isso salve você, de você mesma. Se eu tiver uma outra pessoa aqui, quem sabe eu não tenho que ficar pensando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, naquelas coisas que eu tenho que melhorar, naquelas coisas que eu tenho que encarar sobre mim. Então a gente meio que usa o relacionamento, ou uma outra pessoa, como uma espécie de muleta. É disso que a gente está falando nesse vídeo. A minha experiência de observar minhas amigas, de observar as minhas clientes, e as situações que elas passam me levaram a fazer esse vídeo, e até a opinião que eu tenho hoje em relação à energia feminina. E essa questão de estar em um relacionamento, de se sentir vazia quando não está se relacionando, namorando, casada, enfim. Quando você está solteira, você está se sentindo vazia, lembrem aí da Billie Jones, que é aquela figura clássica no filme de comédia romântica, que meio que estereotipifica... Essa palavra existe, gente? Não. Professores de letras não me matem. Que meio que cria esse estereótipo da solteirona desesperada por encontrar um parceiro. Muitas mulheres, de fato, acabam se tornando Bridget Jones por esse desespero de encontrar um relacionamento, de encontrar o homem certo, de finalmente poder levar aquela pessoa na festa da família, ou no casamento da amiga, ou para conhecer a avó, né? Ou botar no Instagram, olha, finalmente, gente, finalmente eu tenho essa pessoa aqui. Ufa! Agora acabou todos os meus problemas. Sim, claro. Eu ia contar para vocês uma história sobre Oxum, que eu já comentei em algum vídeo nesse canal, né? Eu já comentei sobre a lenda de Oxum. Oxum tem muitas lendas, é uma deusa mitológica africana. Eu tenho todo o respeito à visão religiosa de Oxum, mas nesse vídeo especificamente eu estou falando da mitologia, do arquétipo dessa deusa, em que a gente tem essa lenda, que é contada aí pela galera que é espírita, que é umbandista, pelo menos que eu conheço são umbandistas e me contaram essa história, de Oxum no Rio. Oxum salvando o mundo através da sua espontaneidade, da sua essência feminina, ela salva o mundo. Porque Oxum seria o deus ali... Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá bom? Porque eu não tenho todo o conhecimento sobre os arquétipos e os deuses africanos, tá bom? Mas Oxum seria o deus ali do desenvolvimento, da evolução. Ele abandona o mundo, ele fica muito insatisfeito com os seres humanos, digamos assim, ou com o mundo em geral. E ele vai se abrigar dentro de uma floresta, enfim. E assim tudo começa a cair por terra, né? A civilização começa a cair por terra. Cada deus vai lá tentar convencer algum com o seu jeito. Você tem que voltar porque é a sua responsabilidade. Diz, por exemplo, o deus Xangô, que é o deus da justiça. Você tem que voltar porque é a sua obrigação voltar. Não dá certo, ele não volta. E aí vai Yansan, que é aquela deusa mais guerreira, mais briguenta. Você tem que voltar? Volta agora, você não é homem. Bom, não funciona. E vai Emanjá, que é a mãe, né? E tenta convencer, não volta. Até que finalmente Oxum vai. Oxum é a deusa da beleza, do amor, da fertilidade, da prosperidade, enfim. E lá vai Oxum. Oxum não fala com Ogum. Oxum vai para o rio, vai se divertir na água, vai rir, ela começa a dançar na água, começa a se divertir, jogar água para tudo quanto é lado. Vocês imaginam, é uma coisa bem sereia, né? Ela está ali se divertindo, rindo, sendo quem ela é, tá? Ela não foi atrás dele para tentar convencer ele de nada. Ela está só vivendo, né? Ali, dentro do rio, no ambiente que ela gosta, e ele se aproxima, porque a alegria dela é algo que o atrai. Então, ele vai em direção a ela, enfim. Com o mel dela, ela consegue convencer ele, né? Ela não faz nada. Simplesmente, ela estar ali e o mel natural dela, se é que vocês me entendem, gente, vocês podem entender isso como vocês quiserem, tá? A visão para adultos ou a visão mais metafórica da coisa. O mel dela convence o Shogun a voltar para a civilização e ela leva ele de volta, tira ele da floresta e assim o mundo volta a girar normalmente, ok? Então, o que a gente precisa entender? O que eu estou começando esse vídeo falando sobre essa pequena lenda arquetípica, cheia de simbolismo que mostram para a gente que o feminino, ele não pode estar preocupado, preocupada, né? Com um resultado em relação ao masculino. Então, toda vez que você está aí muito preocupada se aquele cara gosta de você, isso energeticamente atrapalha a tua energia feminina. Quanto mais preocupada se ele gosta de loira, menos eu voltar aqui maravilhosa sendo ruiva, né? Se esse cara diz para mim que ele gosta de loira, ou que ele gosta de cabelo curto, ou que ele gosta de uma mulher mais curvilhinha, eu já, ai meu Deus, como é que eu faço para ser isso? Porque eu não sou isso. Então, isso já me coloca numa situação em que o eu, o feminino, que é aquela essência nossa, é colocado em xeque. Automaticamente, quando a tua essência é colocada em xeque, você perde o teu brilho feminino. Assim. Assim. Entendam bem isso. Essa lenda de Oxum representa como que nós mulheres podemos usar o nosso lado feminino, usar, entre aspas, mas ser o nosso lado feminino para atrair as coisas que a gente quer. Sem necessariamente precisar pegar a enxada, pegar ali, né, o arco é flecha e lá caçar. Certo? Então, eu queria começar esse vídeo, eu queria que vocês pensassem sobre essa lenda. O que é o que é um relacionamento? Você tem alguma coisa que você quer dar e que o outro quer também receber e o outro também tem alguma coisa que quer dar e que você quer receber. Isso, a meu ver, é um relacionamento. É uma espécie de troca em que a gente faz ali um acordo com o outro de doar alguma coisa que a gente tem e o outro também doar alguma coisa que tem. Então, exige que você esteja na sua essência. Pelo menos, a minha visão é que para você estar íntegra, mulher que está me assistindo, para você estar íntegra em um relacionamento, você precisa sim ser 100% você. Senão, a verdade é que alguma coisa não encaixa. Quando você está buscando loucamente por um relacionamento, você começa a negociar muito da tua essência por causa do outro você perde o charme feminino e pior do que perder o charme feminino. Você perde o seu eu feminino e nós já conversamos aqui no canal e entendemos que o feminino é vida em qualquer lugar. A ideia do feminino é o que traz vida. O masculino é a ordem, a estrutura, mas o feminino é o que traz a criatividade, a vida. Então, se você perdeu sua essência feminina, você perdeu a vida de alguma maneira. E isso torna difícil atrair um relacionamento verdadeiro, gostoso, íntegro, assim, que você vai se juntar com outra pessoa e vai fazer aquele clique. Gente, relacionamento é difícil, é difícil encontrar alguém que você faz esse clique. Eu acho incrível que muitas pessoas fiquem por aí caçando isso quando é uma coisa que, sinceramente, acontece naturalmente. Quando você tenta forçar, não acontece. Lembrem? Ainda mais pra gente que é mulher. Tudo aquilo que a gente tenta forçar demais geralmente não faz bem a gente. Uma pergunta que eu tenho pra você que tá me assistindo. Por que você quer namorar alguém? O que que você almeja em um relacionamento? Por que que você quer namorar? Por que que você quer casar? O que que você quer com isso? Porque, vejam, minha concepção, tá? Um relacionamento é pra quem quer doar, eu acabei de falar sobre isso, doar uma parte de si. Quando você tá apaixonada, você tá amando alguém, você, é como se a coisa, ela, sabe, ela saísse de dentro. Tem alguma coisa que quer sair. Você tem tanto dentro de você que você quer doar, você quer dar pra outra pessoa. Então, qual seria o objetivo de estar em um relacionamento? Seria dar, né? E quando você realmente está nesse ponto de transbordar e dar pra outra pessoa? A gente tá falando de energia feminina aqui, tá bom, gente? Quando você tem não só o suficiente, mas você tem em abundância, amor, carinho, sensibilidade, e se você tá com problemas aí na tua energia feminina, se você é uma mulher que tem um temperamento muito difícil, se você é uma mulher que tem uma dificuldade de entrar em acordos nos seus relacionamentos, se você é uma mulher que tem o hábito de ver a relação como um projeto, a outra pessoa tem que ser aquilo que você quer que ela seja, ou seja, você tá muito no teu masculino nas relações, digamos assim, como que é, o que que você vai estar transbordando? O que que você vai estar transbordando pra você dar pra outra pessoa? Então, a minha primeira pergunta é, será que você realmente está pronta pra uma relação? Porque a maioria das mulheres que tem baixa, que estão vivendo um momento de baixa energia feminina, mesmo aquelas que já estão em um relacionamento, tem dificuldades de ter esse momento do transbordar, porque tá faltando pra você, e se tá faltando pra mim, como que eu vou dar pro outro? O que a gente realmente está tentando é alimentar o nosso ego, eu preciso de confirmação, de que eu sou bonita, de que eu sou sexy, de que eu sou um bom partido, de que eu sou uma boa namorada, eu preciso de confirmação de quem eu sou, por isso eu me relaciono, porque sozinha, só eu aqui no meu quarto, lendo meu livrinho, quem é que tá me validando? Parabéns, menina, ninguém tá me vendo, então eu preciso de outro que olhe pra mim e valide o meu cabelo, a minha roupa, o meu jeito, né? Então, na verdade, o foco desse querer um relacionamento, desse desejar um relacionamento, não está em dar a uma outra pessoa, em ser parte de uma outra pessoa, se juntar, juntar a tua energia com a de uma outra pessoa e ser capaz de criar alguma coisa totalmente nova. Na verdade, o foco está em algo que eu preciso dentro de mim pra me sentir bem sobre mim mesma. Só que vejam, quando eu preciso de algo que tá do lado de fora pra me sentir bem sobre mim, vai dar errado, né? Vai dar errado porque quantas vezes a gente pode contar realmente com essa coisa que tá do lado de fora que a gente não controla, seja uma pessoa, seja um relacionamento, enfim. Então, quanto realmente daquilo que você busca, quando você diz assim, você diz pra mim, né? Eu tenho muitas clientes que dizem, eu quero um namorado, Marina. Poxa, eu sou uma mulher que eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho status de vida, eu sou uma pessoa super bacana, eu tenho muitos amigos, eu sou super admirada, eu gosto de mim, eu gosto, me acho bonita, eu faço academia, mas eu não consigo um homem, eu não consigo um relacionamento que dure, né? Enfim, toda vez que eu me relaciono, dá errado, ou tô sempre naquela do cara ficar me mantendo ali de canto, me chamando pra uma viagem de vez em quando, ou me mandando uma mensagem de vez em quando pra eu ir na casa dele, como é que eu saio dessa situação? Porque eu quero um namorado, mas por que que eu não consigo isso que eu quero? Eu quero, eu quero um homem. Ou seja, essa atitude, na verdade, quem tá falando, quando vocês falam comigo assim, né? Quando eu converso com as meninas, elas falam comigo assim, eu não posso falar na hora, mas eu sei que o que tá falando comigo é o ego, e muitas vezes é o lado masculino que tá falando comigo, o lado masculino dela. Eu quero, eu quero agora, e eu mereço, e eu deveria ter, porque que ela tem e eu não tenho. Eu sei que é o masculino e é o ego, que quer ser satisfeito e validado, porque essa mulher não tá pronta pra um relacionamento. Ela é, você pode ser uma mulher maravilhosa, uma pessoa muito bacana, uma pessoa super assertiva, super bem sucedida, super admirada, mas ao mesmo tempo, você ainda não entendeu o que é o relacionamento. E por quê? Porque você não quer transbordar, você quer sugar de alguém, você quer que alguém dê pra você alguma coisa que você não tem dentro de você. Meninas, a gente realmente precisa ser capaz de fazer essa, de ter essa reflexão, cara, por que que eu tô triste porque eu tô sozinha aqui? Porque eu tô triste porque eu tô sozinha no meu quarto lendo um livro. O que que eu queria tá fazendo? Mas por que que eu queria uma pessoa aqui? Eu queria uma pessoa aqui porque eu acho que eu podia eu tenho alguma coisa maravilhosa que eu quero dar pra alguém ou eu só queria alguém aqui porque eu queria que alguém preenchesse esse vazio que eu sinto dentro de mim. A gente precisa ser capaz de entender a diferença e claro, você pode estar pronta, você pode estar transbordando e eu acredito que quando você chegar nesse ponto a pessoa também vai chegar. É uma questão de vibração quase de uma rádio mesmo, você tá captando aquilo que tá na mesma vibração que você. Eu acredito nisso, cada um acredita no que bem entende, eu tenho essa visão. Mas, na grande maioria das vezes, o que a gente realmente tá procurando é alguém pra aplaudir, pra nos aplaudir, pra nos, é, pra, pra acalmar o nosso ego, né, que fica sempre muito vampiro querendo se alimentar. E por que que eu digo isso? deixa eu perguntar uma coisa, imaginem que você, imagine que você tem um namorado, né, ou você tem um noivo, um marido, enfim, você tem um parceiro e esse parceiro não gosta que você coloque foto de biquíni na internet, ele não gosta. E você não gosta que ele vá pro futebol todo domingo, de vez em quando até vai, mas tem domingos que você queria que ele ficasse com você, que ele fosse no cinema, né, que ele ficasse grudadinho ali na cama com você vendo o Netflix, vendo um filme. A gente tem duas pessoas que tem algumas exigências ali na relação. A gente tem uma pessoa que não gosta que o seu parceiro se exponha na internet demais, né, pode ser um homem também, né, você pode não querer que o seu namorado bombadão, bonitão, né, você já coloca fazendo figura, como é que falava na novela do Clone, fazendo exposição da figura dele na internet. Ele não, você não quer, né, e ele não quer que você vá pra aquele, aquela festinha das suas amigas ali, naquele dia específico, porque ele quer que você fique com ele. Vocês entendem? Gente, eu não tô dizendo que vocês têm que fazer, não. Só tô dizendo que relacionamento implica ter que resolver essa questão aí. Como é que você ia resolver? Já posso ouvir algumas meninas dizendo assim, ninguém manda em mim, homem nenhum manda em mim, eu faço o que eu quero. Tá bom, mas você quer que ele faça o que você quer, você quer que ele deixe você mandar nele. Eu tô mostrando pra vocês como que um relacionamento é algo complicado, e qualquer pessoa que está há bastante tempo em um, e isso que eu tô falando pra vocês eu já ouvi de familiares, amigos que estão em uma relação há muito tempo. Relacionamento não é fácil. Você quer um relacionamento? Você não pode, você não vai poder ser essa figura às vezes super temperamental que todo mundo tem que te obedecer, que todo mundo tem que, ah, porque eu sou a mulher mais forte e ele tem que me obedecer, ele tem que fazer o que eu quero. Não, você vai ter que entrar em um acordo, provavelmente alguém não vai mais postar foto na internet, alguém não vai mais jogar futebol todo domingo. Isso é uma relação, principalmente no início, né, as pessoas vão se, né, fazendo ali, olha, isso aqui, eu aceito isso aqui, eu não aceito, e isso é super natural, mas quando você é uma mulher que vibra muito no teu masculino e tá faltando a essência feminina, você tem dificuldade muitas vezes de estar em uma relação. As coisas que a gente precisa se perguntar é, eu tô feliz sozinha? Eu me sinto bem sozinha? Eu gosto de, sei lá, pegar o meu chazinho, sentar aqui no meu cantinho, ler o meu livro, ou eu gosto de sair e tomar uma, eu não bebo, né, mas vamos dizer assim, tomar ali uma coquinha, uma coca-cola com as minhas amigas, sabe, eu gosto de fazer a minha dança do ventre, eu gosto de fazer a minha academia toda semana, eu gosto do meu trabalho, me dá prazer falar com as pessoas, ou lidar com as pessoas, seja lá qual for o seu trabalho, eu gosto de desenhar, e isso me traz prazer, eu gosto de cantar, eu gosto de cantar, eu amo cantar, e aí, isso me traz prazer, mas eu gosto disso, eu gosto de estar comigo, porque essas coisas, em geral, elas exigem que a gente esteja bem com a gente, ou eu me sinto perdendo alguma coisa, eu me sinto diferente ou pior do que outras mulheres, porque eu tô aqui na minha casa, lendo meu livro num sábado, ao invés de estar, enfim, num shopping, andando com meu namorado, assim, de mandadas, né, ou eu, enfim, ou vejo fotos lá da fulana no Instagram, viajando com um namorado, meu Deus, sou uma pobre criatura, então a questão é, como que você está quando você está sozinha? Acredite, se você não tá bem sozinha, você não vai estar bem com uma outra pessoa, e provavelmente essa taça vazia que você tem aí, que não tá transbordando, você vai tentar pegar de uma outra pessoa, e aí, o perigo, gente, muitas vezes, é a gente viver precisando das taças de outras pessoas, ou seja, precisando dos sentimentos de outros pra estarmos bem, pra estarmos tranquilas dentro da gente. Não sei se vocês já assistiram o filme Noiva em Fuga, com a Julia Roberts, bem legal, e nesse filme, ela era uma mulher que vivia pulando, assim, de relacionamentos, ela não conseguia casar com nenhum homem, ela sempre acabava fugindo das relações, e ela no final do filme, ela não sabia nem como é que ela gostava do ovo, ela tava tão acostumada a comer os ovos, assim, como o cara com quem ela estava gostava, que ela já não sabia mais como é que ela preferia o ovo, frito, cozido, apuche, ela não sabia. Então, ela tem uma cena muito icônica no filme, em que ela senta ali com vários pratos, e ela começa a testar tudo pra ver o que que ela gostava ali, qual era o preferido dela, e muitas vezes, pra você ter esse momento do teste, saber o que que você é, quem você é, e o que que você quer, o que que você gosta, você precisa estar sozinha pra provar o ovo, filha, você não pode estar com um monte de gente, ou sempre num relacionamento, ou entrando em, ou passando tempo com outras pessoas, só, eu tô falando aqui em relacionamento, então, passando tempo com ficantes e tudo mais, pra você tá tentando preencher a tua taça, eu tô usando um simbolismo do tarô, eu sou taróloga, no tarô a gente tem o as de copas, que é a carta do transbordar a emoção, transbordar amor, é uma taça cheia de água, com água caindo, assim, transbordando, se você tá sem água, e você tá tentando sempre buscar essa vida, água e vida, nos outros, não me surpreende que quando você tá sozinha, você tá se sentindo mal, porque tem alguma coisa ali, ó, no teu feminino, e é o feminino porque feminino é vida, falando novamente, o que que você não tá fazendo por você, o que que você não está fazendo na sua vida, o que que você não tá seguindo dentro do seu coração, que faz com que você esteja se sentindo dessa maneira quando você tá sozinha, não vai mudar porque você tá num relacionamento porque você de repente tá andando de maldade com alguém por aí, você precisa amar as suas coisas, o seu tempo sozinha, as coisas que você faz por você, o momento presente, por exemplo, né, eu, eu Marina aqui, eu gosto da maneira como essa roupa cai em mim, isso me traz prazer, eu gosto do tecido, tecido é gostoso, me traz prazer, eu gosto de passar as mãos no meu cabelo assim, isso me traz prazer, vocês entendem, o que eu tô vivendo agora, esse instante aqui, nesse momento, me traz prazer estar dentro da minha pele, vivendo a minha vida, não almejando estar com uma outra pessoa aqui comigo, entendem, gente, eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu quero dizer, essa é a diferença entre querer estar em um relacionamento e não querer estar sozinha, quando você não quer estar sozinha, é porque você não gosta de estar com você e tem razão pra isso, tem alguma coisa que você não está fazendo por você, você tá brigando com você mesma de alguma maneira, você tem que descobrir o que é, o que você precisa, o que o teu eu lá, feminino, lá dentro tá dizendo pra você, olha, eu quero isso aqui, você não tá dando pra gente o que a gente precisa, a gente precisa de vida, de sol, de luz, de festa, de dança, de conversa, de música, ou de introspecção, de livro, de ficar quietinha, o que que é a tua parte feminina, a tua menina ali, tua mulher selvagem, digamos assim, a tua menina interior, coloque o nome que você quiser, o que que ela tá dizendo pra você, por que que você tá se sentindo vazia ou mal quando você não está com ninguém ali junto com você, pra te distrair de quem você é, e eu não tô dizendo que você não pode dizer assim, Marina, eu preciso de amor, eu preciso de amor, eu quero amor, não, você deve dizer isso pra você, você deve dizer, eu tenho a vulnerabilidade, eu aceito a minha vulnerabilidade, eu quero ser amada, mas como eu posso reconhecer o amor se eu não tenho isso dentro de mim, lembra? A taça vazia, como que eu vou reconhecer o amor? Então, até pra que esse amor que você quer, pra que esse amor chegue, você precisa ser amor, lembrem lá da Oxum, por isso que eu vou fechar o vídeo novamente falando da lenda, lembrem da Oxum, lembrem do ser, da alegria, quantas vezes eu falo da alegria de ser quem eu sou, e isso não tem ninguém aqui me olhando, eu sou alegre e feliz em ser quem eu sou, independente de ter alguém aqui olhando ou não, muito menos uma pessoa, vocês entendem o que eu quero dizer, minhas lindas? Por favor, pensem nisso, um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!